Jovens promessas do balé cubano formaram fila para participar de uma audição especial. Todos querem fazer parte da nova companhia que o famoso bailarino cubano Carlos Acosta pretende formar. O objetivo de Acosta é lançar os talentos da ilha internacionalmente. Na última segunda-feira, dois primeiros testes foram realizados para escolher 16 participantes. Bem, nós temos grandes expectativas. Ele é um dos bailarinos mais importantes a nível internacional e precisamos de um novo impulso aqui em Cuba. Precisamos de algo explosivo, algo diferente para enriquecer a arte, o balé e a dança. As seletivas continuam nesta terça-feira. Acosta, de 42 anos, chega ao final da carreira como bailarino clássico, após atuar em prestigiadas companhias em Cuba, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Ele explicou que o novo projeto deve ser pequeno, mas que os 16 membros vão receber técnicas avançadas, tanto do balé clássico como do contemporâneo.